Olha, acabamos de mostrar pra você aqui agora que o HC recebeu lá os equipamentos, respiradores, enfim, vários hospitais públicos estão passando por muita dificuldade nesse momento pra atender os pacientes com a Covid-19. Mas adivinha o que a polícia teve que fazer no final dessa semana? No final dessa semana? Nesse final de semana? Hein? Você consegue imaginar, não? Olhando as imagens aí já dá pra imaginar, né? A polícia fechou mais uma festa clandestina. Vamos ver. A ação de fiscalização urbana AIFO recebeu denúncias que havia aglomeração nesta boate, bairro Pinheirinho, região sul de Curitiba. O comboio chegou por aqui com a polícia militar, corpo de bombeiros, entre outras equipes das forças de segurança envolvidas na AIFO. Em um primeiro momento, a AIFO se aproximou aqui dessas portas e viu que tinha barulho lá dentro. Os policiais tentaram entrar no comércio, mas ninguém abriu a porta. Eles tiveram que arrombá-la e logo em seguida encontraram mais de 30 pessoas, sem qualquer distanciamento social e também perceberam a falta do uso de máscaras. Um ônibus da Demáfia, Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos, foi ao local. Os clientes e funcionários foram multados em 5 mil reais cada. A dona da boate recebeu multa de 50 mil reais. Eles assinaram termos circunstanciados. Todos vão ser indiciados por descumprimento de medida sanitária, o artigo 268. Um cliente ainda ironizou a ação da polícia na boate. Hoje deu ruim. Deu ruim, né? Você não tem medo de pegar covid, não? Eu já peguei e sarei. Não tem medo de ser reinfectado? Não. As pessoas não acreditam que nós estamos numa guerra da onde o inimigo não tem rosto, não tem infardamento, não tem nada e está matando. E as pessoas não acreditam. E as forças policiais unidas estão tentando fazer com que a população entenda que esse não é o momento de aglomeração. É, o doutor Luiz Carlos disse tudo aí, né? O vírus não tem coração, não tem sentimento, não tem nada. Ele mata! Ele mata! Agora é o momento de você sair de casa se tiver que ir pro teu trabalho, né? Resolver assuntos que realmente mereçam. Agora, se não é pra aglomerar, pra fazer festa, bagunça, tá colocando em risco a sua saúde e também da sua família. Porque muitas vezes a pessoa vai num lugar como esse, né? Aí acaba levando coisa pra casa.